Galera, estamos aqui, vocês pediram um monte, a gente demorou alguns dias, mas reunimos a galera aqui, então vamos dar um oi de cada vez, Mike dê oi aí Oi! Batista E aí galera, beleza? Eu tô cagando de medo É oi, é oi, é oi, né? É oi, né? E o JV Oi galera E aí, oi galera, porque ele já sabe o que vai acontecer, o JV já tem a noção do que vai acontecer, mas galera, vamos explicar pra vocês o que vai acontecer aqui agora Iremos jogar Five Nights at Freddy's, dessa vez quatro pessoas, quatro facecans, enfim, a gente tá jogando aqui no 8 e 5 aqui no Fazbear Pizzeria No 8 e 5? No 8 e 5, logo de cara aqui Meu Deus do céu, vocês querem me ferrar Vem pra cá, me segue aqui, lembrando que você... Ô Pega, eu tenho aula amanhã, né? Você sabe disso, eu tenho aula amanhã Não, mas aí que tá, você vai até aula amanhã Aí, o bônio da vida O bônio já tá rindo, galera Vem cá, vem cá, me segue Galera, vem pra sala de contenção Vem pro paredeão Vem, galera, cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô correndo, não sei JV, você sabe o que fazer, né? JV, eu sei o que? Peraí, peraí Galera, galera Peraí, quem que é? Quem que é? Quem que é que você me deu no verde? Ah, eu já tô... Ai! Boa, fechamos, 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 boa Boa, boa Boa, ó, é o seguinte É, galera, é o seguinte Vem, galera, é o seguinte Vem vários amenazos, a Chica ali, hein? A Chica! Vem vários e vários animatronics seguir a gente, cadê a Chica? Chica! Ela tá atrás dessa portona aqui, ó A gente pode se movimentar pelo mapa, hein, ó Ctrl, agacha, botão direito, tu faz ação Ó, ó O Freddy ainda tá solto Ainda solto, não Tá travado Eu não sei se o Fox tá funcionando Peraí, uia! Peraí, vai ter que sair daqui, hein? Peraí, vamos ver um lugar aqui que dá pra sair Peraí, peraí, peraí É que todo mundo é igual Ai! Entra aqui, ó Entra aqui, ó Vambora, entra aqui, ó Entra aqui Você é um de terno verde, Mike? Vem cá, me segue, me segue O Mike é aquele cara do Matrix De do Matrix, pô Ele é do cara do Half-Life É, deve ser Galera, eu tô... Vem no banheiro, vem no banheiro, vem no banheiro, vem no banheiro Vem no banheiro, vem no banheiro JV, vem... Meu Deus do céu, ele tá vindo com tudo Eu não pulei, eu não pulei, eu não pulei, eu não pulei, mancada, mancada, pulei, pulei Eu não pulei, eu não pulei, pulei, pulei Pulei, eu não tô pulando Caralho, eu tô pulando Caralho, eu tô pulando Eu tô pulando, corre Tá vindo, corre, corre Para, alguém bugou a passagem Eu buguei a passagem deles Caralho, eu tô pulando Caralho, eu tô pulando Eu buguei a passagem deles O Mike bugou a passagem Ai, o cara do Matrix mesmo Corre, corre Eu tô pulando Eu achei que não era, não Eu achei que era do Half-Life Eu vi errado, não perdoa? Não Eu tô passando mal aqui, eu tô passando mal Caralho, ele anda pro lado Me sai aqui, me sai aqui Cuidado, ele tá inanimado Ele não mata ninguém Vamos lá Ai, começou a musiquinha, hein Vem cá, vem cá Galera, apaga a luz, apaga a luz, todo mundo, apaga a luz Não, não, não Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz Clica com o botão de atirar Meu bird, meu bird, meu bird de novo, vem com a bina Eu bem, tá eu, bem, tá eu Eu acho que a gente podia fazer uma coisa aí, galera Pula, pula Galera, vai É o PEC tá pulando, é o PEC tá pulando, segura a passagem Ahrs Lasen Pega não Pega não, pega né Por favor Pega, pega pego Pega, pegue, eu fiquei fiquei Pega, p segue por favor Éí, pisk Eu pegueo Pega Batista, cega Batista Eu tô perdido, galera, alguém me ajuda Meu deus, Sideway, vamo pegar o Batista, vamo pegar o Batista o que que é isso? o que é esse? é o Foxy! ferrou! eu to passando marinho cês morreram? boa, to vivo, to vivo alguém ta vivo? peck, volta aqui pro saguão normal eu to vendo você correndo no saguão Bait, ta todo mundo atrás de você eu morri de novo? o que aconteceu? corre, corre batista, eu to brilho nas portas, que é você? que é você batista? eu to aqui no restaurante vem queria ver vocês, não tem como aonde você ta peck? aperta a tab que tem o mapa aperta a tab que tem o mapa é verdade, não sabia se não batista, vem aqui batista, na sala de controle aonde que é sala de controle? a chisca a chisca? batista ta indo, vai batista, come batista aonde que é a machia? vai a chisca nossa, morreu o fredd matou ele só tem um peck em ai ai nossa, que susto ai, que susto a sachisca assiçar sassassan sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassal vocês v leaving a live do banheiro ai vamo epidemi. chairman doanda da daténia igreta da Sabbet em um bloco eu sou este mesmo então acho que é o um bom dia não sou bom que eu sei o que é que na pitaria eu tinha uma foto que é legal que você fica parado e se morre e pelo menos eu vou passar a foto e também que a minha parte é o posto de ter até o ataque ataque cada vez ligado em alta atleta o salão da presença mudou a presença e fixa-lhe que ele vai não pode apontar o lugar que ele tinha a foto e não é que eu não acredito agora o bom bom é que toca a maquiagem Oh vem pro twitter galera Alguém sobe em cima de mim aqui Alguém sobe em cima de mim aqui Ai meu to com medo hein vamo sair daqui Vamo sair daqui Ta vindo galera ta vindo ta vindo Ta vindo ta vindo Vou trocar aqui Vamo trocar Trancai Não galera galera Ele ta vindo ali Ele ta vindo ali Me sei galera Me sei que eu tenho a solução Quem que morreu Eu morro Ai vocês vindo viu O mini voltou contra o mineiro galera É isso que eu tenho pra dizer pra vocês ai Eu to chorando Eu falei galera vamo preencher quem ta lá no fundo É vai O que ta assado pra onde Nossa é a sua impressão O pulo ta aqui 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 Eu ele te ganho Vamo sair daqui Tem medo de você não fre é o bom voto bruny marrone e aí o único sou covo cair eu queria ser pete ae mas não sei onde eu 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 me segou MULÇA! 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 Já que eu sou o ultimo viva, vamos matar! Se mata! Você não é homem? Você não é homem? Tô fazendo uma baladinha aqui na... Eu sou homem! Eu sou homem, Fox! Eu sou homem! Deve ser homem, sim! Vem cá! Fred! BUM! Morreu! Tive uma ideia! Morri! Vamos esconder no lugar! Vamos esconder no banheiro! Cargachadinho lá! Eu não ouviu nossos passos! Será que ele ouvi nossos passos? Mas eu acho que todo mundo tem que desligar a lanterna! Eu acho que ele é atraído talvez pela luz! Ai que bom! Ai que bom! Ai aqui ó! Aqui ó! Pera que banheiro! Esse terno é muito verde! Anda! Vamos ficar no espelho! O espelho reflete a luz ó! Mesmo desligado! Fica aqui do meu lado ó! Caraca! Tem uma luz que sai do espelho! Vai da merda! Vai da merda! Fazer o docinho ó! Uhuuu! Fazer que tem como a gente bugar o jogo e ficar em cima de algum lugar que não dá pra ficar? Galera! É invenção mesmo se querem ficar aqui com o cara pegar em trás! O game da pezinha aqui ó! O game da pezinha aqui no vaso! Vou subir em cima desse alambrado aí! Chega um pouco mais pra lá! Chega um pouco mais pra lá! Subi! Subi! Vem cá galera! Eu não consigo nem a gente ver porque não tem como olhar pra cima galera! Não vai ficar sobrando! Não vai ficar sobrando um aqui! Sobe logo! Então vai! Pessoal! 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 Socorro! Subi! 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 Subi no Alambradas! Subi no Alambradas! Subi no Alambradas! Subi no Alambradas! Sai! H shift! Shift! Fiquei! 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 Fiquei. Fiquei! 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 Pela... Galera! Eu não to muito bem na Alambrada! Eu to find me chamar! Mentira aqui mano! Alguém fica comigo! o privado não sei se vocês não acham que a gente vai ficar aqui pra sempre agora só tô com medo tô com muito medo eu vou descer eu tenho medo não vamos descer vamos descer eu tenho medo não eu tô aqui embaixo eu tô aqui embaixo porque você não tá aqui embaixo galera tem alguém vindo cês tão vendo esses palos não tem medo não vou descer eu vou descer eu vou descer não tem medo não quem quer comigo galera para com essa música mano desliga a lanterna tem que ser sem lanterna eu não tenho lanterna mesmo meu deus do céu só pode ver o olhinho dele só olhinho dele ai vencedeno eu não tenho banana vai sai mano assistirei se ela ta feio socorro, 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 socorro lá sincera desliga a lantera desliga a lanterna desliga a lanterna eu não tenho meu deus eu estou na sua doença ai Mike eu não tenho pancada o que eu não a 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